Como criar um material de vidro no Blender? A primeira coisa que você vai ter que fazer é adicionar um HDRI aqui para que você consiga ter uma ambientação da cena, um reflexo no material que você vai criar. Depois abra os nodes lá no Shader Editor, com o seu modelo selecionado, crie um novo material. Aqui no Principal BSDF, você vem no valor de Transmission e coloca o valor máximo 1. E no valor do Roughness você zera. Bom, basicamente é isso para você criar um material de vidro utilizando o Cycle.